Música Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rap terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia e respectivos desenvolvimentos está a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas no Jornal de Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitas de que possa não se tratar de uma investigação jornalística mas sim de uma ficção literária da responsabilidade dos senhores Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. A confirmar-se, será a estreia literária para essa e, nem mais nem menos, do que o primeiro romance policial português. Aguardamos desenvolvimentos.